Mag estava para morrer pela décima quarta vez. Ela mordiscou uma maçã podre, mais uma vez. Sua polpa, como sempre, a infectou com potrinumbra. A atriz fez os movimentos de cair para sua morte enquanto proferia suas palavras finais para que todos ouvissem. Oh, mas que sonho maravilhoso é a vida! Só agora, tarde demais, desperto e vejo sua miriade de esplendores. Ela lamentou. Com uma vaporada de fumaça de pólvora, Kindred fez uma grande entrada no palco. Por tradição, eles são interpretados por um único ator com a cabeça coberta por ambas as máscaras. Ele aproximou-se de Mag com a máscara branca da ovelha, fitando-a. Atenção! Ouça um apelo pela minha flecha mais penetrante? Venha, criança. Deixe que o calor do seu coração seja dissipado no frio abraço do oblívio. Maga recusou, como fez nas treze vezes anteriores. Qualquer nuança em sua performance estava sob a entrega ensurdecedora do seu grito. Com a deixa, a ovelha virou, revelando a segunda máscara. A do lobo. Não há o que possa ser feito para impedir o fim. Rosnou o lobo. Sou apenas uma jovem donzela. Por favor, deixe que meu choro lastimável caia sobre todos os quatro ouvidos de vossos mercês. O público parece extasiado pelo desenrolar de trama de mecânicas de Orphelum. Com as ameaças gêmeas da praga e da morte nas línguas dos protetorados vizinhos, os dramas de morte eram o último grito. Denji, o ator interpretando a ovelha e o lobo, desceu até a jovem atriz, desarjeitadamente expondo as presas de madeira. Maga ofereceu seu pescoço. Com a ameaça da mordida do lobo, ela ativou o dispositivo costurado no colarinho de sua blusa. Laços de tecido vermelho desenrolaram-se para a surpresa da plateia. Eles receberam o que queriam. Quando o pessoal voltou às suas carruagens e saíram na direção de Riacho Agulha, não era possível ver estrela alguma. Em vez disso, um véu de nuvens estendeu-se pelo céu noturno. Riacho Agulha sempre teve um bom público, e Luzian, o dono da empresa e o único dramaturgo, explicou mais uma vez. Ele cambeleou, embriagado em seus próprios elogios, bem como no vinho que Par conseguiu dos locais. A noite continuou, e a trupe começou a brigar. Tria e Denji criticavam o escritor sobre a qualidade de suas tramas que tinham uma estrutura previsível. Uma tragédia atinge a donzela. A morte encontra a donzela. A morte leva a donzela. E Luzian argumentou que tramas complicadas desvirtuavam uma boa cena de morte. Maga, a mais nova do grupo, concordou com o diagnóstico de Tria e Denji. Mas manteve sua boca calada. Caso não tivesse entrado clandestinamente no vagão da trupe itinerante, ela certamente estaria em uma situação muito ruim. Para sua sorte, o espetáculo recentemente perdeu alguns atores devido a insistência de Luzian de completar o controle artístico. Devido a sua personalidade e óbvia mediocridade, eles estavam com falta de rostos novos. Então, a mecânicas de Orfelum concordou em contratar Maga para morrer em todas as suas peças no futuro próximo. Ela ficou muito agradecida por isso. E Luzian ainda estava irritado com as palavras de Denji e Tria quando pediu a Par, seu condutor, que parasse e montasse o acampamento. O escritor embriagado preparou seu saco de dormir com orgulho próximo à carruagem. Ele então jogou o resto dos sacos na grama próxima. Atores intrigados podem dormir na floresta. E Luzian desferiu. Onde espero que encontrem sua educação. O resto da trupe preparou uma fogueira e trocou histórias. Denji e Tria dormiram nos braços um do outro, enquanto balbuciavam potenciais nomes no ouvido um do outro para o filho que estava por vir. Eles falaram sobre o dia em que a companhia viajante pararia em Jandelê. Uma cidade tão perfeita e pacífica que eles deixarem as suas vidas errantes para criar seu filho. Maga aproximou-se do fogo crepitante para que seus ruídos abafassem as namorações incomodadas de seus companheiros de viagem. Mas o sono nunca chegou. Em vez disso, Maga virou-se e revirou-se, pensando sobre a reação nos rostos da plateia quando o sangue fluísse de seu pescoço. Uma linda donzela morta por sua inocência era a pompa teatral que Luzion podia bolar, mas a multidão ansiava pela fachada aterrorizante. Eventualmente, ela deixou seu saco de dormir e foi até a mata para acalmar sua mente confusa. Na calada da noite, Maga chegou em um monte com pouca grama e placas de madeira em sua base. Apesar de não conseguir ler as inscrições, seus dedos tatearam as inscrições familiares das máscaras gêmeas dos Kindred. Este era um local dos mortos, um local de sepultamento criado há muito tempo. Ela sentiu um frio atrás do pescoço que a compelhou ao olhar para cima. Ela não estava sozinha. Maga imediatamente entendeu o que viu, pois havia encontrado uma interpretação bruta deles dia após dia. Porém, o pobre Denji não poderia investigar o pavor que tomara Maga. A sua frente, empoleirada em um carrinho desgastado, estava a ovelha, acompanhada de seu fiel companheiro, o Lobo. — Ouço um coração bater — disse o Lobo, com os olhos negros brilhando em deleite. — Posso dela? — Talvez — respondeu a ovelha. — Sinto que ela está com medo. Diga, Formosa. Diga-nos seu nome. Diga-me o seu primeiro. Gaguejou Maga, andando para trás. Sua fuga lenta foi parada pelo rápido Lobo, que materializou-se inquietamente atrás dela. Ele disse diretamente em seus ouvidos. — Temos muitos nomes. — No oeste, sou Iana e Eliane — disse a ovelha. — No leste, sou Faria e ele, Wolion. — Porém, somos os Kindred em toda parte. — Sempre sou a ovelha para o Lobo e ele sempre é o Lobo para a ovelha. O Lobo retrocedeu e cheirou o ar. — Ela está jogando um jogo entediante — disse o Lobo. — Vamos jogar um novo jogo. Onde perseguir, correr e morder. — Ela não vai jogar, querido Lobo — disse a ovelha. — Ela está assustada e perdeu seu próprio nome. Ela se esconde por trás de seus lábios, com medo de sair. — Não se preocupe, querida criança. Encontrei o seu nome. — O conhecemos como você nos conhece, Maga. — Por favor — Maga sussurrou. — Esta noite não é uma boa noite para... A grande língua rosada do Lobo rolou para o lado de sua boca e ele começou a gargalhar. — Todas as noites são boas para atacar — disse o Lobo enquanto ria. — Todos os dias também — disse a ovelha. — Com a luz, vem um tiro certeiro. — Não tem lua hoje — gritou Maga. Ela utilizou o que Luz ensinou a ela, gesticular grandiosamente para aqueles que no fundo pudessem ver seus movimentos. — A lua está escondida por uma manta de nuvens. — Escondida dos meus e dos seus olhos. — Sem a lua, o que poderia ser a última coisa que eu veria? — Nós vemos a lua — respondeu a ovelha enquanto ela acariciava seu arco. — Ela está sempre ali. — Não tem estrelas — disse Maga. — Tentando novamente dessa vez com gesticulações menores e falando mais baixo. — Sem diamantes brilhantes reluzentes à tonalidade da meia-noite. Qual vista mais bonita alguém poderia esperar para o encontro com a ovelha e o Lobo? — Essa tal de Maga está fazendo um novo jogo — gruniu o Lobo. — É conhecido como adiamento. O Lobo parou de se mover e pendeu sua cabeça para o lado. Ele virou seu focinho para Maga antes de falar. — Podemos brincar de perseguir a tal da Maga e mordê-la em pedacinhos? O Lobo fechou sua mandíbula sonoramente. — Vamos perguntar a ela — disse a ovelha. — Maga, você prefere perseguição do Lobo ou minha flecha? Maga estava tremendo. Seus olhos correram por todos os detalhes do mundo ao seu redor. Não era um local tão ruim para partir. Tinha a grama. Tinha as árvores. Tinha a arcada ancestral. Tinha uma tranquilidade no ar. Prefiro a flecha da ovelha — ela disse olhando para as cascas ásperas das árvores. — Me imagine escalando os galhos mais altos, como quando eu era uma criança. Porém, desta vez, nunca vou parar de subir. É isso que significa irir com você? — Não — disse a ovelha. Apesar de ser um bom pensamento, não tenha medo, pequena donzela. Estamos apenas nos divertindo. Você veio a nós desta noite. Nós viemos por você. — Não posso perseguir a tal da Maga — disse o Lobo com um tom de desapontamento em sua voz. — Porém, existem outras coisas por perto. Outras coisas prontas para a perseguição e para as mordidas. Vamos logo, ovelha. Estou faminto. — Por agora, saiba que sua encenação nos agradou e que vamos assisti-la até chegar o dia de nos encontrarmos novamente. O lobo passou por Maga e desapareceu na floresta. A besta sombria desvanaceou por entre os campos da grama alta. Maga olhou novamente para o monte desgastado. A ovelha se foi. A atriz escapou. A arena aura estava lotada como um mar de olhos piscantes. Todos fitando com entusiasmo a cortina de veludo. O rei sentou-se no teatro com a rainha e seus conselheiros. Todos esperando ansiosamente o início da trama. Todos ficaram calados quando a cortina negra foi levantada para revelar os atores. Maga sentou-se em um camarim silencioso sobre o palco. Ela escutou a multidão ficar muda enquanto se estudava no espelho. O esplendor da juventude sumiu de seus olhos anos atrás e a deixou com uma longa mecha prateada em seus cabelos. —Madame — disse o assistente de palco. —Você ainda não está, a caráter. —Não, criança — Maga disse. —Só me visto no último momento. —Este é o último momento — disse o jovem assistente de palco, segurando as duas peças finais da fantasia de Maga. As mesmas máscaras da ovelha e lobo de seus dias com a mecânica de Orfelum. —Que sua performance seja abençoada hoje à noite — o assistente disse. Maga preparou-se para sair ao palco. Ela colocou as máscaras sobre sua cabeça. O antigo calafrio do Monte Sombrio correu sua espinha. Ela o acolheu, como sempre. Ela entreteve a plateia planando no palco, incorporando os movimentos graciosos da ovelha. Ela encantou a multidão com a sua versão da selvajaria bricalhona do lobo. Ela, como os Mortes Gêmeas personificados, acabava com o sofrimento de seus colegas atores, ou arrancava de seus pescoços até que a plateia ficasse de pé e rompessem em estrondosos aplausos. Era verdade. Todas as plateias amavam a boa morte e amavam a de Maga mais do que qualquer outra. Até mesmo o rei e a rainha estavam de pé para louvar seu trabalho. Porém, Maga não ouviu os aplausos. Ela não sentiu o palco sobre seus pés, nem as mãos de seus companheiros de profissão quando estavam fazendo as reverências. Tudo o que ela sentia era uma dor aguda em seu peito. Quando Maga olhou para a plateia, cada rosto era de uma ovelha ou de um lobo. Música 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 Música